Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Zeca No Samba Book Diversos artistas gravaram Um samba seu Que compositor você gostaria de gravar um samba? Esses caras Eu te falei de Martins Esses sambas Geralmente Quem compra um disco Ouve só a música de trabalho Quando muda a música A música de trabalho Tem gente que acha que a gente fez outro disco Posso sair o outro aí Não, não É a marcha clássica Camarão que dorme a onda leva Hoje é dia da caça Amanhã do caçador Tchau Tchau Tchau